Nada é assunto, porque hoje é sexta-feira, meu amor, e a gente fica louca. Olha a ex-fazenda, a Tati Zaki, gente, que tinha um relacionamento com o Thomas Costa. Também, você sabe, né, ex-fazendeira, e ele também é ex-fazendeiro, né? Viviam brigando aquela coisa toda, né? Agora, atualização é porque ela foi hospitalizada ontem e teve que adiar alguns shows que faria no fim de semana. Olha isso aí, gente. Nas redes sociais, o Thomas acalmou os fãs da Tati, dizendo que ela está bem e vai passar por uma bateria de exames. Olha, comunicado, né? Vocês viram aí. E a assessoria de Tati soltou o comunicado aí também, né? Dizendo que ela vai ficar... O show da cantora Tati Zaki previsto para acontecer no dia 5 de maio em Goiânia e Anópolis, né? Dia 6 de maio no Rio Verde. Aí foi dizendo, teve que pedir compromissos aí da agenda semanal, teve que interromper para cuidar da saúde, né? É isso aí, gente. O comunicado vem claro. Agora, o que ela vai ter? O que foi? A gente tá de olho. Qualquer coisa diz a vocês, né? Que parece que eles não estão juntos. Brigaram, mas ele falou que ela já está bem. Será que eles estão de volta? Teve uma briga que um dia desse que ela fez uma live e ele gritando, quebrando tudo dentro de casa. Foi uma loucura, né? Vamos torcer para que tudo dê certo aí, que ela esteja bem. Daqui a pouco ela volta. Em nome de Jesus, né, minha gente?